Amanhã tem Nábia Vilela aqui no Festão Proapai de Carmo do Rio Claro. Sim, com muita alegria que eu vou participar amanhã do 30º Festão Proapai, depois de dois anos, sem a festa poder se realizar, por causa da pandemia. Amanhã a gente faz um show com bastante forró, com muita música brasileira, com participação dos meus amigos do grupo Encanto A. Com a participação do violinista Bruno Soares. Vem o menino que toca acordeon lindamente, o Paulo Henrique. Então eu queria agradecer e convidar todos vocês para participarem desse evento em prol da APAI de Carmo do Rio Claro, que é uma instituição que todos conhecem. E contamos com a ajuda e colaboração de todos vocês. Vocês venham, tragam a família, uma festa para a família. Vai ter bingo, vai ter leilão. A gente vai se encontrar, vai poder reencontrar velhos amigos também, né? Então vai ser um momento muito especial. Eu espero vocês aqui. Ô Nábia, e é muito importante também as pessoas aqui de Carmo do Rio Claro, artista como você, está ajudando aí, como você disse, uma entidade que é muito conhecida aqui na cidade, que ajuda muitas pessoas. Sim, e para mim, eu agradeço mais uma vez, na verdade, eu que agradeço de poder estar participando dessa festa e ter a oportunidade de ajudar essa causa. João Pedro, amanhã tem uma palhinha aqui também com a participação do Grupo Encanto A aqui de Carmo do Rio Claro. Perfeito, é isso. Amanhã no festão para a APAI vai ter participação do recém-formado Grupo Encanto A. Essa é uma parceria recente, né Nábia, que começou no Festival Pé da Serra, o primeiro Festival Pé da Serra, e se fortaleceu agora lá no Glória, em São João Batista do Glória, que a gente fez algumas participações lá. E agora a gente vai apresentar o nosso grupo, né, recém-formado Grupo Encanto A, na Feira da Associação dos Artesãos e aqui no Festão da APAI, e vai ser bem bacana. Então, fica o convite para todo mundo vir aqui prestigiar a festa da APAI. Marlene, além das atrações musicais, tem também muitas novidades neste último final de semana do Festão para a APAI. Pois é, Vanessa, você viu que privilégio, né? A gente está com a Nábia aqui, que é uma artista de renome internacional. Então, a festa vai ser um sucesso, a gente acredita muito nisso. E também vou falar dos prêmios. Essa última semana, os prêmios estão muito bons também, né? Nós temos na sexta-feira o bingo especial, né? Na sexta e no domingo, que é de 3 mil reais, certo? E eles vão ser corridos às 22 horas, tá? No domingo, a missa vai ser celebrada aqui na barraca, às 3 horas. E após a missa, nós já vamos dar início ao nosso festão. No sábado também, nós temos uma bicicleta de milhas, sabe? Muito boa para sorteio, né? Então, gente, população carmelitana, região, venha para o nosso festão, que está, assim, muito bom. Com muitas comidas gostosas, né? Que a gente sempre, nossa, gosta muito. E temos uma ajuda muito grande da população no trabalho voluntário. Isso é muito importante. Tanto seja na cozinha, seja nos bastidores, né? Então, assim, vai ser uma festa muito boa. Aguardamos todos vocês.